Mãe Maria, Deus, seu nome vem dizendo, Mãe Maria, Deus, a vida nos conduz. Mãe Maria, Deus, seu nome vem dizendo, Mãe Maria, Deus, a vida nos conduz. Nosso livre sacramento, adoremos esse altar. Nosso antigo testamento, teu amor no seu lugar. Mãe Maria, Deus, seu nome vem dizendo, Mãe Maria, Deus, a vida nos conduz. Amém. 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 Amém.